O cabelo tá muito grande, eu tô olhada pra escovar ele um dia pra ver o tamanho que ele tá, ele tá por aqui Pouca abaixo do ombro, é, é muito grande Pouca aqui na frente, pôdei o cabelo pouco, não tem paciência não, já já rolou tudo Ai, mole a machada Agora foi, um zigue-zague no meio, né, do lado do caso Vou passar pra prender pra o meu cabelo ficar, porque só se eu passar, não vai ficar não Se eu for conseguir fazer essa bagaça, vou botar uma faixa aqui em cima pra... gente, eu vou pegar... não sei como, mas eu vou... Vou botar uma faixa aqui, porque não dá pra me prender, por isso que eu esqueci, eu vou ter feito com ele seco, não é muito trabalhado, é tirado com um gel Pra prender esse rosto A gente é um mero verso de uma blusa, uma blusa velha, que eu cortei pra fazer essas faixas pra botar no cabelo mesmo A gente tá tentando botar ele todo pra trás A gente tá tentando botar ele todo pra trás Pra baixar a minha juba Ai, não sei o que que eu faço, porque eu gosto dos cachinhos caídos, não, moleque Eu não gosto do meu gosto Ai, gente, depois de tanto tempo... Cara, eu nem sei quantos dias eu fiquei mexendo com massa E ainda não acabou, tá? Eu só tô dando um tempo, porque tá meio chuva, tá meio chuvoso, eu não vou ficar mexendo com massa Podendo chover a qualquer minuto, entendeu? Mas, ai eu vou... Eu tô tanto tempo sem fazer alguma coisa nesse cabelo Tipo, um penteado, né? Eu só fui preso Todo preso Ai, eu resolvi fazer hoje Depois de sei lá quanto tempo Dar um descanso de massa Ai, eu queria fazer esse penteadinho aqui, tudo chapado Só que eu não sei se vai ficar, porque meu cabelo aqui na frente tá muito picotado É muito menor Aqui ele tá muito grande, cara Ai, eu tenho tempo de massa, por enquanto Olha aqui também como o estado da minha mão Porque eu não tenho um saco pra fazer essas coisas de luva Olha o estado do meu dedo, como é que tá? Isso aqui é da massa Ai, tá coçando, tá... Tava melhorando, gente, tava melhorando Só que eu fui lavar a roupa, aí o sangue pop eu... Mas tá melhorando Gente, eu não consigo gostar dele todo solto Ai, eu vou deixar essa faixa aqui um pouco Não sei até quando Vou até esperar secar bastante Ai, depois quando secar eu vou... Eu volto... Eu consigo gostar mais do meu cabelo com o penteado do lado Eu não consigo gostar dele todo assim Ai, vamos ver como é que vai ficar Tira, gente, vou tirar essa faixa aqui agora Ai, gente, tomara que esse cabelo esteja em algum lugar Meu Deus, eu vi aqui na mão Ó, gente... Cara, a imagem tá ficando... Tá ficando estranha Acho que é porque tá escurecendo Ó Se eu fosse isso aqui, ia tá bonitinho, né, gente? Tô passando um pouquinho de gelo aqui porque a faixa tirou o cabelo do lugar Ai, mas era isso Tô vendo que eu amassou direito Mas aqui ficou legal Só aqui mesmo que a faixa tirou do lugar O cabelo, gente, eu amei Então, gente, eu fiz esse cabelo hoje Só pra dizer que eu me arrumei, né? Tenho uma arrumadinha Ai... Mas em breve vamos ter mais vídeos de molho na massa, né, gente? Mas foi isso Aqui ficou mais ou menos um zigue-zague E aqui em cima tá de solto Aí eu botei mais pra cima Dá mais volume Como eu faço penteado, gente, eu gosto de botar assim pra cima Porque fica mais bonitinho Sem volume eu não acho legal Mas é só pra não gravar mais porque eu não gosto É assim É foi isso Espero muito que vocês tenham gostado, gente Se gostou, curte, comenta e compartilha, tá bom, gente? Pra ajudar uma coleguinha aqui Beijos e até o próximo Tchau 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 Tchau